Agora chamar Betinho Nascimento, que acompanha uma operação da Polícia Civil da Paraíba, na região da Zona Norte de João Pessoa. Betinho, é com você, Betinho! Tribuna Livre Operação Guardião, Bruno, Operação Guardião da Polícia Civil. Diversos policiais aqui, ó, a gente observa ali policiais do grupo de operações especiais, dessa vez aqui no Beco dos Eborges, aqui em Mandacaru. E a gente segue essa operação, a gente segue acompanhando esse comboio e já informo pra você de casa que são diversos delegados da Delegacia de Homicídios. A gente pode até nomear aqui o doutor Cláudio Manuel, que seria aí o delegado que está à frente da operação. Aí tem a doutora Flávia Sade, doutor Bruno Vitor, doutor Paulo Josafá também está por aqui e os diversos agentes de Polícia Civil acompanhando também essa operação. Vale salientar que esse é um dos pontos da Operação Guardião, que inicialmente aí, de fato, foi deflagrada pela Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios. E vale ressaltar também, né, que esta é uma operação pra cumprimento de mandados de prisão. E até o momento a gente não tem informação se há alguma pessoa presa, né, por essa operação da Polícia Civil. Aqui alguns delegados, aqui alguns delegados aqui nesta operação, né, que começou cedo com diversas viaturas, diversas equipes, na verdade, da Polícia Civil, né, em diversos pontos. Doutora Flávia Sade aqui também nesta operação, né, junto a outros delegados. E vale ressaltar que, repetindo o que eu disse, além desse ponto onde a gente está no beco de Jeboses, Jeboses, tem também outros pontos onde existem diversos policiais, né, realizando esta operação. Então, a gente ainda não sabe se há pessoas presas e quantos seriam, né, que estariam aí à disposição da Polícia durante esta operação. Então, daqui a pouco, no finalzinho da operação, vai se ter um resultado. A polícia vai conversar com a imprensa pra trazer aí todo o resultado desta operação. Operação Guardião, deflagrada pela Polícia Civil, inicialmente aí, iniciada, de fato, pela Polícia, pela Delegacia de Homicídios. O Erivel tá mostrando ali, já no final da rua, alguns policiais, né, policiais do Grupo de Operações Especiais lá na frente, também policiais da Delegacia de Homicídios naquele ponto. O ponto que a gente está aqui também, do meu lado esquerdo, também tem os policiais que vieram pra esta operação. Sobretudo aqui do lado direito também, né, delegados, policiais, agentes, todos reunidos pra esta operação policial que acontece na manhã desta sexta-feira. Os policiais chegaram cedo por aqui, em diversos pontos, e esse comboio, por exemplo, que a gente está acompanhando, já circulou em diversas ruas aqui de Mandacaru, inclusive parando em diversos locais. Eu já pude contar aqui, desde o início da operação, pelo menos seis pontos que eles pararam, pra possivelmente cumprir esses mandados, esses mandados que foram aí, de fato, direcionados aqui para o bairro de Mandacaru. A gente acompanha aqui agora toda a movimentação dos policiais, né, que estão aqui, inclusive, nesse ponto também do beco, os policiais preparados com arma e punho. A gente está acompanhando toda essa operação policial e até o momento não se tem o resultado, ressaltando o nome da operação, a operação Guardião, que foi deflagrada inicialmente pela Delegacia de Homicídios. E eu ressalto mais uma vez vários delegados aqui neste local pra dar um apoio ao doutor Cláudio Manuel, que seria o delegado aqui que cuida dessa região, o cartório dele, da Delegacia de Homicídios, cuida dessa região de Mandacaru. E essa investigação inicial seria, de fato, aí, por conta do cartório dele, com o apoio de todos, ou basicamente todos os policiais que atuam, os delegados que atuam na Delegacia de Homicídios. Eu vou voltar contigo, Bruno, movimentação bastante intensa. A gente observa ali que os policiais estão vindo nesta direção, os policiais que estão aí, de fato, na deflagração desta operação na manhã de hoje. Eles estão retornando aqui, né, aparentemente não há nenhum preso. E essa operação, inicialmente a operação Guardião, seria, de fato, pra prender pessoas. E agora, neste ponto, no Beco dos Herbos, a gente acompanha essa movimentação intensa. O doutor Braz Morrone, também do GOI, está aqui dando esse suporte junto às suas equipes. E agora vem ali mais uma equipe da Polícia Civil reunida, que realizou essa operação. Inclusive, o delegado está ali nesta equipe que está vindo pra cá. Eles estão mudando, mais uma vez, o ponto. Estavam lá no finalzinho aqui da rua. Estavam retornando pra este local. E, aparentemente, nenhum preso sendo trazido nesta operação. Além desse ponto que a gente está aqui agora, tem também outros pontos que, neste momento, os policiais civis estão realizando esta operação. Então, pode sim ter um resultado positivo. Não se sabe ainda se dentro das viaturas, já que a operação teria começado mais cedo. Tem já pessoas detidas. E, inclusive, o doutor Claudio Manuel vindo aqui, nessa equipe que está chegando neste local. Onde é mais um ponto desta operação Guardião. Deflagrada agora há pouco pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios. Eu volto contigo. A gente vai aguardar mais informações aqui por parte do delegado. A gente está indo pra Central de Polícia daqui a pouco. que eles seguem aqui com suas equipes nesta deflagração da Operação Guardião. Olha só a quantidade de policiais. Muitos policiais, de fato, aqui neste local. Onde acontece essa operação aqui em Mandacaru. Olha só, movimentação bastante intensa. Eu volto contigo. Qualquer nova informação a gente traz aqui pra você de casa. Não se sabe se vai pra outro ponto. Então, fica aqui com a gente.